Fala galera, aqui quem fala é Wesley, Superbross, e hoje estou aqui gravando pra vocês a nossa continuação do nosso querido detonado de Mario World Com 96 saídas E agora eu tô só aqui na tela de início mostrando pra vocês Mostrando pra vocês aqui as quantidades de saídas que a gente pegou até agora, 49% Das saídas a gente pegou E é isso, eu quero deixar, eu quero tipo assim, pedir pra vocês já logo de início, pra vocês deixarem like, se inscreverem no meu canal E me seguir nas redes sociais, né, que é Instagram, TikTok, que eu tenho alguns vídeos lá Não tenho assim, não posto diariamente, mas eu tenho alguns vídeos ali Tipo no Instagram, por exemplo, tem vídeo demais ali, aí vocês vão lá e eu falo assim Ah, Wesley, tô seguindo você lá, beleza? Então vamos seguir Estamos daqui, né, onde a gente parou Ah, mas calma aí, desculpa aí É... É que eu já tinha um save meu que tinha vida, então vou usar ele, tá? Calma aí, eu vou só pegar minha farm aqui A física do jogo não permite Tá Aqui, essa fase ainda não tá passável, então ainda tem que passar Boa, passei Rapidinho, né? Mas tem a passada secreta, tá? Que eu vou pegar, então vocês tem que mostrar a sensação E bom, galera, o que que acontece? Quem se lembra do nosso vídeo anterior que eu fiz, né? Que foi o primeiro, né, que eu fiz essa das primeiras saídas e tal Quem lembra é que eu peguei... Tipo assim, derrotei dois chefes Acho que foi dois, né? É, derrotei dois chefes na fase Isso mesmo que o jogo gosta Gosta de bagunça Isso, Mario, é rocasco Mas o que eu tava dizendo Era tipo assim Nossa, gente, eu odeio minha vida É... tipo assim A gente lutou com dois filhos do Bowser Tá? Dois filhos dele Um que era... Que ficava escondido, assim A gente tinha que acertar onde ele tava O outro Era... a gente pulava na cabeça dele E ele... Ele ficava igual uma... Braid, né? Atrás da gente E... não consegui pegar esse negócio não Tá E é isso Tá Fazia mais ou menos isso Nas coisas que a gente fazia Não é tão... Ruim assim Yoshi 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 Yoshi, vem aqui Vem aqui, seu mandrinho Bom, infelizmente Vou ter que deixar o Yoshi aqui Eu não vou matar o coitado, não, velho Vou deixar ele ali Essa é a fase dele, na verdade Não quer dizer, não é não É só a primeira Não sei se a gente tem dele Mario Desengorda Desengorda, mano Tá desengordando Pronto Desengordou Ficou... Menos gordo do que já tava Naquela hora Pronto Ok E assim, ó Eu vou dar a dica lá pra vocês Nessa primeira fase aqui, ó Nessa primeirinha aqui Tem a passada secreta E tem a farm Que eu mostrei pra vocês Que é como você pega muita vida É só naquele quadradinho de vidro É como se fosse um cassino Tem cogumelo Flor De fogo A peninha E a estrela Quando o fovinho for de fogo Você aperta Aí ela vai trocar pra peninha E nesse mesmo instante Você... Aí ela vai... Na peninha vai trocar pra estrela Você pega a estrela Corre a fase inteira Cuidado pra não cair nos buracos E vai pegando bicho Aí tem bicho que vai dar uma vida Tem bicho que vai dar duas vidas E você vai farmar Até chegar nas 96 Não 99 Quem quiser fazer isso Vai no seu critério Eu pra mim não vou ficar assim Eu até queria fazer Pegando 99 vidas Pra mostrar pra vocês Como que é Mas fica meio chatinho, né? Então Eu vou fazer do meu jeito aqui Esse bicho não tem nem como matar Ele nem morre com a pena Com a pena O bicho ali Tá meio de aço Eu Me ferrei Peraí Eu só vou fazer um teste aqui Ah tá Ele morre com esses blocos aqui Mas não morre pra mim Encanador Encanador bigodudo Fortão Machão Ele não morre pra esse bicho aqui não Ok E aqui tem a passagem secreta Que eu queria mostrar pra vocês Eu ia ganhar uma flor de fogo Cara Tá Eu vou mostrar pra vocês A passagem secreta Mas como que eu vou mostrar Com o meu pequeno Quer dizer Dá pra mostrar ainda Dá pra mostrar Tá seguro Não Volta 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 Não 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 Olha que jogo roubado Cara Olha que jogo roubado Nossa Tá Vamos Vamos embora daqui Vamos meter o pé daqui Que eu não quero morrer Não quero morrer Eu tô com 36 vidas Tá bom Mas Morrer pra mim Não é uma boa ação E quem lembra No vídeo também passado Eu mostrei pra vocês A parte da Special World Que é a fase especial Lá da Star Road Aqui lá Eu vou mostrar ainda pra vocês O que vocês tem que fazer Como vocês passam Mas assim Eu recomendo vocês não passarem Tá galera Tipo Mas você não me esperou Não Esperava Antes eu fazer Alguma coisa Sei lá Vai que ele posta um vídeo Aí E eu tô explicando O que você tem que fazer Lá Vai que você faz Errado Ainda Então Enquanto eu postando O vídeo aqui Vocês vão Vocês vão fazendo Do seu jeito Mas Eu comecei a não fazer Cara Muita bagunça Sabe Vocês fazendo DG Pega 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 Nem Moeditas Não Eu ia ganhar Uma vida Eu perdi Minha chance Perdi Minha chance Tinha que tirar Essas barreiras Essas moedas Tudo Para poder pegar As moedas As moedas Do bicho Ok Beleza É assim que você consegue Agora Vamos seguir Para essa fase aqui Eu considero Ela melhor Ela é cheia De coisa Esse bicho Aqui é chatinho Esse Esse daqui É o fantasma Chato Os fantasminhas É conhecido Como Buu Esse daqui Interessante O nome Porque o nome É literalmente Um susto Ó Ah não O que eu ia ganhar Aqui de bom Uma morte Excelente O item Que eu ganhei Eu ganhei uma morte Cara Eu ganhei Literalmente Uma morte Povo Vocês estão entendendo Isso que eu ganhei Porque eu ia pegar O cubumelo lá O carinha apareceu Bem na hora Deixa eu trair Esse bicho Para cá Para conseguir pular Vai galerita Ou Eu tenho ideias Aqui para fazer No vídeo No canal Do Mario Mas eu quero saber A opinião de vocês Tá Tipo assim Falta ainda Dois desafios Que eu ainda não fiz Nele Um é Passar o jogo Do Mario Inteiro Só andando Tipo assim Tipo assim Aí vai ser bem lento Ou Passar o desafio Do Mario Só que sem Tipo assim Matar os inimigos Que pode ser Até também Pode ser difícil Também Para fazer Porque Os inimigos aqui Mano É muito difícil É fazer Ai pena 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 Vem pena Vem pena Vem pena Vem pena Vem pena Vem pena Veio Me gosto De pena Não ativa Esse P Tá Joga ele aqui Pronto Você vai vir Aqui por cima Mas você fala Meia aquela porta O que ela tem Aquela Você ia voltar Para baixo Você nem ia estar Aqui em cima E pronto Você passou a fase Fase mais fácil Do jogo Que você passou Se você seguir Minha tática Você consegue Bônus game A fase que eu Realmente adoro Vamos lá Ah mano Furzinha Nu Vou ganhar vida de mais Três vidas Quatro Cinco Seis Galera do céu Eu quase Fechei Eu quase fechei O bingo Aqui Isso aqui É quase Um bingo Eu quase Fechei Quase ganhei O bônus Aqui Todo Olha Tem um detalhe Aqui que eu tenho De explicar A floresta A floresta Da ilusão Flores Loser É tipo assim O que acontece Aqui tem fases Que você tem que Sempre olhar Os detalhes Todas elas Estão piscando As fases secretas Então O que acontece Cada fase Que você for passar Aqui tem uma fase secreta Porque tem Uma fase Que tipo assim Vai te levar Já direto Para o castelo 5 E tem outra Que vai te levar Para o castelo Daqueles rinocerontes Lembra aqueles Aqueles rinocerontes Que eu lutei Então Aí vai levar A gente Para lá Aí O que acontece Já que a gente Está fazendo As 96 saídas O intuito É você ir Para os dois Mas se você Não estiver fazendo Então Tipo assim Tenta Fazer o jeito Que te leva Para a fase Para o castelo 5 E não Para o castelo Do bicho Porque senão Você vai ter que Voltar lá E procurar Então Eu vou mostrar Para vocês Como que vocês Não pegam O caminho errado Tem um caminho Próprio Para vocês Conseguirem seguir Tem um caminho Que te leva Para o todo Para os rinocerontes E tem outro Que não te leva Que te levar Beleza Que te levar Para o castelo Assim que você pode Seguir Agora Para o castelo Então Te levar Já é outro Caso Então vamos Vamos esperar Aqui né Porque Tem que dar Tempo Esses bichos Aqui Corre Meu Deus Caraca Olha o tanto De bichinho É tudo Piranhas Esses bichinhos Tudo bichinho Do jogo Meu amigo Bom Ó Vocês vão ver Que vai piscar Outra luz Aqui Toda fase Tem Aquela é a quarta Essa é a terceira Então a gente Vai seguir Por aqui Vamos lá Que eu vou mostrar Para vocês Que vocês vão Direto para o castelo Essa fase Ela é de bode Ela é coisinha Demais Por causa Dessas bolhas Aqui a gente Vê um novo inimigo Que é o bombom Que é a bombinha O nosso querido Yoshi Eu prefiro usar o Yoshi Muito nessa fase Sabia Caraca Ah não Não, não, não Oh meu Deus Nó Eu perdi Eu perdi tudo Perdi Comelo Perdi Tudo Peraí O cara Timer O cara O O cara que pensou Nesse timer Eu acabei de falar Que o Yoshi Era bom Para essa fase Galera Acabei de dizer Que o Yoshi Era bom Beleza Peguei aqui O cogumelo Agora estou seguro Essa fase Vão quis ser Muito difícil Porque as As bombas As bolhas Estouram Com esses inimigos Dentro Você não tem Muita movimentação Aqui Quase nada De movimentação Eu não quero Moeda Olha o tanto De broco Olha o tanto De broco Que tem Nesse jogo E tinha Alguma coisa Aqui dentro Dei Só que Simplesmente O Maring Ignorou Ai caraca Velho Donald Trump Que nem é Donald Trump Vamos passar Essa fase Agora calma Calma ai Ô galera É que eu Acidentalmente Eu não peguei A passagem Secreta Dessa fase Pera que eu vou Achar e eu volto É galera Eu estou dando Uma explorada Aqui Né Para a gente Ter certeza Mas parece Que Tem sim Uma passagem Secreta Aqui Só que Eu não estou Lembrando Onde que ela Está Por algum motivo Razão Ou sim Inconstância Eu não estou Lembrando De onde ela Está Calma ai Que eu vou Achar Ó Pera ai Vou dar Um corte De volta Ô galera Achei Lembra Onde teve Aquele Toti Dao Que era Tipo Aquele Bicho Lá Então Tem um Cano Grande Assim E Quando você Vê lá Você entra É bem No finalzinho Assim da fase Tá Ai que vai Ter a passagem Secreta Sacou Deixa eu Ver aqui Pra vocês Entenderam Aonde tiver Aquele Bicho Que Fica Jogando Bola De Baseball Em você É nele Que você Vai Certo E aqui Você foi Pro quinto Castelo Certo Agora Eu vou Mostrar Pra vocês Como que Vocês vão É simples Né Não é tão Difícil Assim Vocês vão Aqui na fase Quatro Que é a Fase Onde tem Esse Carinha ai Ó Que é o Como que é o nome dele Velho Lakitu Sim Ai eu ia pegar Uma estrela Velho Oh Oh Potem Oh Potem Yoshi Volta pra mim Não precisa não Yoshi Ó Aqui tem Passagem Secreta Também Se pá Vai Assim Se eu não Achar Vocês mesmo Procure Porque tipo assim Tem canos Que vocês vão Tentar entrar Vai testando Cada cano Que tiver Ultimamente Ah Tá Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Passagem secreta Peraí Ó Mas como você faz Esse salto Meu pai Peraí Só se eu trazer Essa tartaruga Pra cá E usar ela Como pulo Aí funciona Foi É ali em cima Tadam Pronto Encontrado Na passagem secreta Aí vocês vão Pro próximo Ah não Aí tem uma fase normal Essa fase aqui É só Normalzinha Tranquila Ai 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 Odeio essa fase Odeio essa fase Oh galera Dá vontade de dar um corte Nessa fase Eu odeio ela Demais Tipo assim É uma fase Mais neutra Entende Eu não gosto Muito dela Fase Que anda Fase movimentada Eu odeio isso Mas eu vou deixar Assim aqui Pra Pra o vídeo Ficar legal Hum Ai Eu tô muito baixo Tô muito baixo Sobe Eu perdi a peninha Velho Mas essa fase Essa fase Essa fase Hum Minha nez Tá coçando Cara Oh my gosh Essa fase É chata Velho Mas ela vai começar A acelerar Ela tá devagar Aqui ó Ela vai começar A acelerar Ela vai ficar Nesse Desce Sobe Empina E rebola Opa Tá Que segui Cara Não é muito legal Essa fase Porque Eu recomendo Vocês ficarem No mesmo Sempre tentar Ficar no mesmo Mas vai revezando Também Ai Graças a Deus Que acabou Não Não acabou Não Ou acabou Não acabou Aquelas três vidas Que estavam ali Daquele lado De lá Que vocês viram Não conta não Não tem segredo Nessa fase Ela não tem Nenhum segredo Porque ela não Tá piscando Ela é a única fase Dessa negócio Que tem coisa Que é branca Não é a colorida E pronto Forrest Não sei o que Que é a coisa Dos touro E aqui agora A situação vai ser difícil Voltamos Pro primeiro castelo Eu acho Né Ah Mas tem um diferencial Tem um diferencial No outro Não tinha Isso Mas tem serras Olha que incrível Ui CD O Mario Carpa Tá quem Tipo assim Ah Hum Morri Galerinha Morri Vocês viram isso Tá Eu vou dar um corte Vou me preparar E eu volto aqui Oi galera Voltei Estamos naquela fase Que eu falei com vocês Que é a Fase Calma aí Que era a fase Do Do touro Né Que eu falo Dos touro Em lá chato Mano Agora ficou Muito mais difícil Isso aqui Cada fase Desses carinhas Aqui Fica mais difícil Tipo Fica complicado Passar Muito complicado Porque a gente Tem que ser rápido Não Ah mano Mesma Mesma bagunça Velho Vai cair Uma Uma tora Bem na minha cara Aqui de novo Ali eu acho Que é impossível Eu vou esperar Aqui Já que a tora Cai na cabeça Da gente Ali Se a gente for Ai velho Só de ver Esse chão Aqui dá uma maravilha Não O jogo O jogo quer que a gente Vai pequeno O jogo quer que a gente Vai pequeno Vamos seguir Então Com o que o jogo Quer que a gente Faça Que maluco Aquelas serras ali Sobe Mari Nó Conseguimos escapar Daquelas Lâminas Do mal Vamos Eu ia já Pular Eu ia já Pular Eu vou por cima Eu sou Burro De ir por baixo Ok Ai caraca Meu Deus Ah tá A outra serra Ela nem fez isso não Ai que delícia Cogumelito Hum Tem coisa aqui Hum Parece que tem coisa aqui Tem um segredinho ali Que eu acho que eu perdi Galera Mas aquilo ali Não enturta Acho que não Só chegar aqui Derrotar os bichos No Tomar cuidado Onde cai Eu errei Eu errei Morri Eu morri nesse estouro Veja Eu morri nesse estouro Cara Eu nem peguei Save Save state Essas coisas nem Mas tá Hum Agora tem que passar o sofrimento De novo Galera Tá tenso Muito tenso Esse jogo Será que se eu ficar aqui A tora me pega E eu me matando Eu me matando Meu Deus Caraca Velho Tá Não anda mais pra frente Do que isso não Velho É que eu odeio Fazer que assim Eu já comentei aqui Já Que eu odeio Fazer assim Tá marcada Aqui na minha testa Ó Odeio fase Automática Eu gosto quando É fase que Me segue Quer dizer Toda fase é automática Mas assim Eu digo Andar Sabe Andar nesse sentido Entendeu Não é outro sentido Tá Calma aí Eu vou tentar Fazer um negócio Aqui Vou tentar Chegar com a Com o meu Comelo Deixa eu dar um save Aqui né Pra ele Tá Não tem nenhum desafio De morte Nenhum desafio De nada Eu posso até Incluir esse desafio Aqui ó Sem usar save state Tá Mas aí Fica Mais tenso Ainda Caramba Quase que eu ia Se pulo Tá Tomar cuidado Com a serra Atrair Essa serra Aqui Que ela vem Volta Nessa Coisa Aqui Tá Os chefes São ali Mas Eu quero Só entender Uma coisa Ó Vamos então Tentar Ir pra esse lado Aqui Que não parece Nada Com o que a gente Tá querendo ir Se for o que eu tô pensando Que é Pera aí Isso mesmo Cai de cara Os fogos me acertam Aqui Cara Galerinha Não tô entendendo Direito isso aqui não Galera Eu vou dar um corte E eu chego Galera Se você Você pode carpar Tá Ok O jogo Deu Uma recompensa Pra gente Deu Tonelada de vida Tudo isso aqui é vida Não tem nenhum Tá acabando a fase Tá Depois eu pego E chegamos Nos toros Não faz nenhum sentido Tá Tipo Faz nenhum sentido O jogo Próprio Em si Colocar isso Pra gente Mas tudo bem Se ele colocou É porque ele quis Tá Agora estamos aqui Em cima do bicho Tá Eu vou esperar Ele na subida Eu vou esperar Na subida Filha Filha da mãe Gente eu vou Fala sério Eu não vou pegar aquelas vidas lá Não Tô com 42 Velho Que que é ganhar umas vidinhas Não aguento mais se não É só passar aqui Pronto Bom galera Finalizei Tchau pra vocês todos Minha bateria tá acabando E até o próximo Agradeço muito Pela participação de vocês Um grande abraço Tchauzinho Tchau 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 Tchau